Pega uma porrada de 2 dólares e pega um instaquinho, né? Pega um, 5 dólares aí E os 5 de 2 Fala um sério pra ele Aqui ó, qual número? Você quer um de 5 dólares, qual? Qual? Um de 5 dólares e o resto de 2 dólares Escolhe qual número, de 5 dólares Marcos, eu confio em vocês, escolha aí, confio em vocês Ó, 29 29? 23 Não, fala só uma, uma Não, mas o de 5 tem que ser o 23 23 e o resto é o 29 29 e não tem que ter 3, né? E tudo 29 Quantos são, de 2 dólares? Pega 5 5 é o 29 e 1 é o 23 Cusão, cadê a moeda pra gente raspar? Não, aqui não, vamo lá, 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 lá dentro Aqui que a gente já pega o dinheiro É mesmo, então é isso, boa boa Volta pra cá, pra andar mais Por favor, nunca te pedir, deixa eu comprar isso aqui Eu vou guardar Qual que é o lugar que vai ter? Ela não tem passaporte, ela é melhor Ela consegue saber, eu sou homem, eu não sou criança Eu tenho bigode, eu tenho cabelo Obrigado Obrigado Fala em português Obrigado Fala em português Obrigado, português Obrigado Obrigado Vai raspar aqui não? Raspa Obrigado Caralho, se ele ganhar Calma, calma, aqui, 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 ó Aqui, ó, vamo Não, não, lá, 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 lá Você vai raspar enquanto a gente... Por favor, não dá Ai, 21 mil dólares Se eu conseguir ganhar, eu vou comprar uma casa Vou comprar um carro aqui mesmo, p*** assim Mas dividido, esqueceu? Você esqueceu da nossa parte? E os amigos que jogou energia boa? É, é, é Eu quero fazer bem Ah, benção, benção, benção Benção, benção, benção E o chat Não ganha, sube Chupe também Chupe? Chupe não, ninguém quer chupada Olha Não, não, ninguém quer chupada não Fecha aí, mano Vamo bora Deixa aí Ele raspando, vai, vai Enquanto a gente roda Pera, pera, cadê Pera aí Espera, cadê Vai Vale Um, dois, três, quatro, cinco Vamo lá Vamo lá Vamo começar qual? Esse ou esse? É, começando um de dois Deixa um de cinco para o outro Deixa um de cinco para o outro Deixa um de cinco para o outro Isso Vamo lá Como é que funciona? Ah, vamo lá Ó Uma petra Ó, se pegar Multa, multa e vai embora Pera aí Tu vai embora não Se eu ganhar, como é que eu vou pagar dinheiro? Do próximo posto Ah, é? Só parar no posto Tá Abre um por um Bora Vamo lá Como é que é? Pra eu entender Só raspa Raspa, raspa, raspa Não, mas eu preciso estar perfeito É, assim, remoção Remoção Lê, lê Não tá pra entender Vai pro lado Match any of your numbers Calma Calma, ó Esse aqui, vamo lá Foda-se Abre e vão ver Aprenderam na marra Vai, 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 vai Não, é esse aqui, ó Aqui, 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 ó Não Era esse Era esse Era esse Não Rasgou Não Eu tava abrindo, caralho Raspa, 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 raspa Não acredito Calma, 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 calma Raspa só a pontinha Raspa só a pontinha Raspa só a pontinha Não, deixa assim, deixa assim Pra ela saber que não é falso Meu amor de Deus Eu não acredito, não Aqui não é falso, pô Sabe por quê? Quando você quer ver se você ganhou rápido Você bota isso aqui, ó Lá na máquina Ah, então Entendeu? Relaxa Ai, meu Deus Mas... Oh, caralho, anda devagar aí, ô Seu puteta Vamos lá Começa onde? Dobro, né? Dobro Vai Dobro o quê? Dobro Boy Hello Cone 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 Dobler box Get a crown Tá, vamos lá Pode começar? Vai Mano, tá fazendo Desconectando 100 mil 100 mil dólares Tem que ser Eu acho que tem 2 ou 3 igual 100 reais Vai tomar no gol Calma O PC tá fazendo bilim, 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 bilim Quatro tendo O quê? O PC tá, velão? Mano, quando tu vai desconectando Desconectando alguma coisa Já a gente marca e vai ver Calma 50 É porque tem que ser igual, né? Tem 50 2 é igual, né? 2 Eu acho que é 2, é 8 Puta que... Opa, opa Calma, 100? 100 Como é que é? Mas é... 2... 8 Depois a gente escaneia, cabrito Relaxa Ô, o cara da faca lá Abandonou, hein? Abandonou 100 100 100 Eita Pô, mas não tá pra entender Não, esses são os seus... Eles são os números ganhadores Se você tirou um 17 ou um 11, tá? Se isso fosse um 11, você teria ganhado Hum... Hum... Peguei bem então Bota aqui Bota aqui Bota aqui Opa Vai onde, onde, onde? Mas escaneia lá na hora, entendeu? Vai que ganha Nada, cabrito Pera aí, eu ganhei? Não Não Mas segura isso Segura Quando chegar lá na maquininha, a gente... Tá Pera aí, tá Vai É você, pô Tu que pagou Vai embora Seu conteúdo, porra Opa, double box Tá Vê os números Vê o winning numbers Primeiro Os que pagam aí, ó 2 e 8 Opa 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 Que susto, velho Eu acho que era, velho Vai, 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 vai Doi, oito, doi, oito, 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 oito Oito, 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 oito Vai tomar nunca Nada Porra nenhuma Vai tomar nunca Nada, já não foi nada Já não foi nada, pô Opa Opa, ladrão, safado Por que que a galera tá spamando vinte e dois? Puta que pariu, né? Por um número, você errou também Tá, próximo Ajuda, menina, tá sem diesel na estrada Agora pronta Vai voltar pro lugar que a gente nem sabe onde ela tá, hein? Calma aí, porra Calma aí, porra Tá me sujando todo aqui Oxe, é fresco, hein? É Primeiro Mesma coisa Cono Né? Opa, Yuri Valeu pelo ganck, Yuri É nóis, caralho Não sabia que era ganck não Ninguém me... Eu tenho moderadores Eles não me mandam uma mensagem Um WhatsApp Um negócio, tá ligado? Obrigado, Yuri Agradeço, é nóis Tamo junto, cara Valeu pelo ganck, troca do Yuri Seja bem-vindo Vamos fazer no subatão cada sub É mais noventa minutos Yuri, no mínimo cinquenta, cem subs Principalmente por esse contrato que você tá aí, ó Ganhando é muito Foi, amor De cassino, entendeu? No mínimo cem subs aqui Ó Oito e quatorze, tá? Oito e quatorze Não puxa não Porque tem um... Vai raspando só o número Que que é o suspense Vai raspando só o número Um... Um... Calma É oito e quatorze É oito e quatorze Só o número, só o número Boa Nada Doze Ih, isso aqui é o quê? Opa Calma, calma Isso no símbolo E ganha o preço E aí? Posso abrir? Vai Abre Ganhou Tu ganhou sabe o quê? Ganhou quatro dólares Quatro dólares aí, ó Boa, já voltou o dinheiro Já voltou quatro dólares É, só recupera o meu dinheiro É isso mesmo, irmão Vai, vai, vai Oito e quatorze Oito e quatorze Quatorze, quatorze Oito e quatorze Nove e vinte Nada Mas lembra Tá, mas eu vou recuperar, né? Vou pegar o dinheiro de volta Pega todos e joga na maquininha quando você chegar lá Vai Peraí, peraí, peraí Vou dar varão Vai ter que limpar essa mesa toda Que tá todo Peraí, peraí Vai Estreira Bora Número bom Doze O número bom Três Quatro Ai Ai Eu achei que era doze Oito Dezessete Quase Dezie 11 é bom, 11 é bom, 11 é bom Eu acho que é o 13, eu acho que é o 13, viu? 31, por favor, 31 Ó, 1 2 4 6, 8 6 10 14 Caramba, positividade 17 Positividade, pera, 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 ó Positividade É esse aqui, pode abrir esse aqui Positivo, positivo Abre esse aqui, começa ao contrário Vai, 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 31, 31, 31 Nossa, chegaram 13, por favor Eu não acredito, vai, 31 5, é agora, é agora Esse é o grande É agora 1 milhão de dólares É agora, cabrinho Vê os números que você ganha aí, ó Tem 4 chances de número Caralho, aqui é 4 Nossa, mas é 29 também Tá de boa, boa 29, 28, 11, 17 Bora, 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 bora E esse aqui, tá? O 29, hein? Ó o 29, hein? Ó o 29 vindo 5, aí Granada Ah, não, era pra ser isso aqui pra galera Vai Vai Vai, calma Toma Oito Não 17 17, 17, 17 17, pera, deixa no próximo Deixa no próximo, calma Respira, caralho E o valor? E o valor? Respira Respira Não vai ainda, é o outro 17 17 já foi 28 28 Deixa o nome, deixa o nome É igual? É, é, é o nome Isso aqui é escrito, 17 Já ganhou 12 Já ganhou 12 vezes, cara Não comemora, não comemora Você tá milhona, velho, velho Vambora, caralho Você pode ganhar um milhão Pode ganhar um milhão Não, 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 não Só me falou aqui No mais bravo, Junior Calma Boa, caralho Calma Ó, 29 e 11 Dividir, né? 29 e 11 28 3 28 Pera aí, deixa eu ver, velho Match any of your numbers to any winning number É? 2, já ganhou 3 Já tem 3 Já tem 3 Já tem 3 Pera, 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 pera Respira, viagem Tá passando mal? Quer que chame chamu? Chamu? Xampu? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, então Mete bala, mete bala Bora, bora, bora 29, 29, 29 29! 29! Calma, 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 calma Todo número tá ganhando Oxi, oxi, oxi Minha bici Calma Bici Fala, Junior Ainda não sabe o valor mais Já ganhou 4 Já forrou Já forrou Já forrou Já forrou Já forrou Já forrou Para 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 Eu acho que é cara hiperfétrica, mano Caralho Caralho Vai Vai 10 Mas se veio 10 é boa sorte, é boa sorte 10 é número de crack Tá jogando muito Bora, Bellingham, bora Esse, 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 esse 17 20 Não vou, não reclamo, não vou reclamar Cabrinho, você já ganhou 4 nesse aí Já é muita sorte, mano Tem 4 números 11, 11 8 aqui 8 aqui Porra 5 números 5 números já bateu 5 5 Tipo É, é, 5 Ó, ele tem um, dois, 3 4 números Que se bater embaixo Todos eles pagam Ele já bateu 5 quadrados Ele não sabe quanto aí Volta lá que tá bugado! Volta lá, cara! Juninho... Aí vai chegar lá a mulher. Parabéns, chegou dois dólares. Não, peraí. Me para, por favor. Não pinta negativo, por favor. Não pinta negativo. Tem muito, muito número. Ô, calma. Juninho, escolhe aí. Em cima ou em baixo, eu abri? Em baixo. Em baixo. Treze. Treze é um número bom no número de suarte. Na última entrada. Agora, puta que barra. Um número de suarte. Pinte e seis. Poitada. E agora? A hora do dinheiro. Agora, por favor. Faz por ordem numérica. Subindo. Então começa com uns onze, de sete. Onze. Vê quando você ganhou no outro. Tá. Começa com a ontem, né? Onze, onze, onze. Ai, meu Deus. Bora, 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 bora. É uma pra ir rápido ou devagar? Devagar. Devagar, devagar, devagar. Faz o chá. Dois dólares. Dois dólares. Tá triste. Não, tá bom. É dois dólares já. Não, a gente falou que ia começar no mais baixo e ele vai só aumentando. Pode ver. Pode ver, dezessete. Dezessete, dezessete. Dezessete. Ó, 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 ó. Dois dólares. Quatro dólares. Quatro dólares. Quatro dólares. Tá voltando o dinheiro. Tá voltando. Ó, tá cansando o bichinho. Cansa o bichinho. Vai, 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 vai. Tem que sair ele. Tem que sair ele. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Faz só uma linha. Só uma risca. Aqui, ó. Não comer. Ó. Eita. 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 Dois dólares. Dois dólares. Dois dólares. Dois dólares. Taca de graça. Merda. Felicidade de puta. Vai aumentando. Confia. Aqui ainda tem dois números. Tem aqui um. Ainda tem dois números. Esse é o último. Esse e esse. Tem os dois. Bora. Dois dólares. Cem mil dólares. Ele tava o dinheiro fechado. Tentei trovar. No iate. Vai mudar do motorhome pro iate. Vambora. É o vinte e nove. Mano, é o vinte e nove. Sabe qual número tava esse daqui pra comprar? Vinte e três. Vambora. Vambora. Abra. Rápido. Devagar. Mano, só uma. Só uma. Devagarzinho. 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 Vê se tá em dólares. Vê se tá em dólares americano só. Tá em dólares. Tá em dólares. Dois dólares. Vinte mil. Duzent dólares. Dois dólares. Dez dólares. Tá no lucro cabrito. Já falou que o contexto é pica. Esse cara aqui tá dominando algoritmo. Diz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.